Ai, estrelas! Chegou! Minha senhora do céu! Ô, chefinha! Ó, tá tudo prontinho. Tá tudo prontinho. Curti esse look, hein? Obrigada. Severino, vá pro seu post. Senhora, senhora. Vamos lá, hein? Tira a tampinha, estrupiço. Claro, claro, a tampinha. Então, ó. Foi a câmera. Já temos luz e... Ação! Voz de roxinol e gênio de leoa Essa é a mistura que forma a minha pessoa Tenho um jeito encantador E um talento incomparável Mas se pisam no meu calo Sou bem desagradável Tenho um jeito encantador E um talento incomparável Mas se pisam no meu calo Sou bem desagradável Só a música me acalma E aí ninguém me segura Quando solto a minha voz Levo a plateia à loucura